A organização tem que se modernizar, tem que discutir temas atuais, tem que atualizar suas disciplinas, sua maneira de funcionamento. As negociações estão emperradas há 20 anos, desde que a organização foi criada e, portanto, entrou em vigor em 1995, não houve nenhum resultado negociado multilateralmente. Isso é muito grave, temos que mudar esse quadro. Ou nós mudamos ou a organização vai sofrer seriamente, portanto, há uma convicção de todos os membros que esse quadro precisa ser mudado, a vontade política está presente e com vontade política tudo é possível.